Cristo a me ouvir com os anjos da glória E se ver neste mundo os céus Oh, Jesus salvador Senhor, quando vamos cantar Volta Cristo, aleluia, aleluia Amém Será na aurora, será pela tarde Senhor, eu sei que a estrela da noite Senhor, eu sei que a estrela da noite Oh, Jesus salvador Senhor, quando vamos cantar Volta Cristo, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Terminado Senhor, eu sei que o Senhor